O turismo é nossa principal arma para um dia termos um nível de vida como uma cidade de primeiro mundo e a forma mais rápida de alavancarmos a vida do carioca. Esse setor gera milhões de empregos em todo o mundo. E a partir do momento que um turista vem gastar dólares, aqui em nossa cidade, todos saem ganhando. Porque a economia é toda interligada. O taxista, o pessoal que trabalha em restaurantes, shoppings, academias e até mesmo um funcionário público que tem seu salário vindo dos impostos, tem condições de ganhar mais com o aumento do turismo. Em parceria com a prefeitura, vou incentivar as hospedagens domiciliares, como o cama e café, e também os albergues, estimulando o turismo entre os jovens. Vamos aumentar a segurança, principalmente nos pontos turísticos. Promover campanhas publicitárias fora do Rio, divulgando a beleza única de nossa cidade. Temos plenas condições de sairmos da colocação de 35ª cidade mais visitada do mundo.